Você acha que o Brasil deve lutar para consolidar cada vez mais a democracia? Na minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que todo brasileiro tem que ser democrata, tem que lutar pelo seu direito de voto, pela sua escolha. Uns acertam, outros não, mas a opinião tem que ser de cada um, a escolha tem que ser da gente. Eu acho que o brasileiro deve lutar pela democracia e ser livre. Governo só faz sentido com a firmeza da oposição. A frase poderia ser hino de norte a sul do país, porque a regra do jogo democrático é clara. Quem perde as eleições deve fiscalizar, denunciar, fazer críticas fundamentadas ao vencedor que está no poder. Ser oposição é tão legítimo quanto ser governo, porque qualifica a democracia. São igualmente importantes os dois papéis, o do governo e o da oposição. E a oposição tem que ser qualificada, tem que ser equilibrada, tem que ser racional e tem que ter espírito público, pensar na maioria. A história do Democratas nasceu de um movimento que tornou possível a abertura política do país com a eleição de Tancredo Neves, lá atrás com o então PFL. Uma grande contribuição para a estabilidade democrática na época. Atualmente, muitos preferem baixar a cabeça, seguir o fluxo mais tranquilo de aliado do governo. Poucos se arriscam a apontar os erros e sugerir outras possibilidades. Nas últimas eleições, os brasileiros garantiram legitimidade à oposição. Quase 44 milhões de brasileiros aprovaram o contraponto ao governo federal. Um papel que o Democratas abraçou e não vai desistir. Para nós, Democratas, a missão de exercer a oposição com firmeza, com dignidade, com atitude, é missão patriótica. Nós estamos no país para servir ao povo do Brasil. E aí Obrigado.